Ao seguir para o noroeste da estação Riggs, você vai deparar-se com três cervos mortos. Eles estavam lutando durante o período de acasalamento e acabaram ficando presos um ao outro pelas galhadas, o que resultou na morte dos animais. Esse Easter Egg é inspirado em um evento da vida real que ocorreu em Ohio em 2015. Legenda por Sônia Ruberti